PODER DE CHARME 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 Andareza nas páginas Comigo lendário está aqui Oh 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 Butter please O poder fluida na natureza pra mim Oh 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 Bada, por favor 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 Um diamante vai brilhar nosso poder Essa hora vai chegar Basta só você acreditar É DREAMINGS União, lutamos contra o mal ONLIMIS Abra as águas porque a luta já vai começar Nessa batalha de fadas Sei que vamos ganhar, pois nós somos um por todos e todos por um ONLIMIS Você é a parte que faltava É quem eu procurava Na escuridão brilhar pro meu caminho iluminar Sempre prosseguir, nossa força é a união Lutamos contra o mal ONLIMIS Abra as águas porque a luta já vai chegar